Sabe o que é legal? É que quando eu comecei a jogar eu não tinha um ídolo no feminino. Vocês não mostravam o jogo no feminino. Como que eu ia ver? Como que eu ia entender que eu poderia chegar a uma seleção e me tornar uma referência? Hoje a gente sai na rua e as pessoas param, os pais param e falam A minha filha te adora, ela quer ser igual a você. Ah, e não é só com a Marta, é com outras atletas também. Então hoje a gente tem as nossas próprias referências. Isso não teria acontecido se a gente tivesse parado nos primeiros obstáculos. Então é uma persistência contínua que não começou só comigo, mas começou com muita gente lá atrás. Mas que a gente tem muito orgulho. E a gente pede muito para que a nossa geração continue a fazer isso, continue a inspirar cada vez mais meninas, meninos. Muito feliz em ver tudo isso, né? Porque há 20 anos atrás, em 2003, ninguém conhecia a Marta. Era a minha primeira Copa. 20 anos depois, a gente virou referência para muitas mulheres no mundo inteiro. Não só no futebol, no jornalismo também. Porque a gente vê aqui muitas mulheres aqui no jornalismo, o que a gente não via antigamente. Então a gente acabou abrindo portas para a igualdade. Tchau. Tchau. Tchau.